Oi Yuri, eu não já falei pra você deitar? Eu já falei que você tem aula amanhã. Eu tô terminando a música aqui, Volta. Não vai terminar nada, fica aí com o sonho besta aí. Caramba mesmo. Caramba nada. Dinheiro, paz, puta, é combustível, bucanas me mantém vivo, vivendo o que eu nunca imaginei. BMW roncando, fofo eu tô pisando, ruim que na no Mizuno eu paguei. Lacoste no pano, sempre inovando, coleção nova eu encomendei. Vou sempre analisando quem do lado tá colando, nem todo mundo quer o meu bem. Várias etapas eu passei pra poder chegar até onde cheguei. Quantos no meio do caminho pagou de amigo, mas era enrustido? Quem me protege não dorme, fui em busca dos malote, vê minha coroa bem. É o que me deixa bem, não sou melhor do que ninguém, nem pretendo ser. Só tô plantando aqui, pra amanhã eu colher. Quem me protege não dorme, fui em busca dos malote, vê minha coroa bem. É o que me deixa bem, não sou melhor do que ninguém, nem pretendo ser. Só tô plantando aqui, pra amanhã eu colher. Dinheiro, paz, puta é combustível, bucando as mim, mantém vivo, vivendo o que eu nunca imaginei. BMW roncando, fofo eu tô pisando, ruim que na no Mizuno eu paguei. Lacoste no pano, sempre inovando, coleção nova eu encomendei. Vou sempre analisando quem do lado tá colando, nem todo mundo quer o meu bem. Várias etapas eu passei pra poder chegar até onde cheguei. Quantos no meio do caminho pagou de amigo, mas era enrustido? Quem me protege não dorme, fui em busca dos malote, vê minha coroa bem. É o que me deixa bem, não sou melhor do que ninguém, nem pretendo ser. Só tô plantando aqui, pra amanhã eu colher. Quem me protege não dorme, fui em busca dos malote, vê minha coroa bem. É o que me deixa bem, não sou melhor do que ninguém, nem pretendo ser. Só tô plantando aqui, pra amanhã eu colher. Só do que real eu colher, esse é o DJ da El. Oi Yuri, levanta pra ir pra escola. Tá bom, vó, já vou. Dinheiro pras putas é combustível, bucanas me mantém vivo, vivendo o que eu nunca imaginei. BMW roncando, fofo eu tô pisando. Wink na no Mizuno eu paguei. Lacoste no pano, sempre inovando. Coleção... Coleção...